UEL Divulgações 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 Se preocupa com a farra do netinho E fica na calçada só cantando assim Na casa de vovó, só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, olha Vamo beber trabalho Vovó se preocupa com a farra do netinho E fica na calçada só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Agora meu parceiro Otavão de Serrida Pernambu tão junto Vai deixar vovó Ei! Cheguei! Atualizei, eu disse só adumei O HP gravando tudo ao vivo, papai Saquei de uma surra, meu pai Agora meu parceiro todo, quero uma raiva Divulgando aí meu irmão Olha na casa de vovó, só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, olha Vamo beber trabalho Vovó se preocupa com a farra do netinho E fica na calçada só cantando assim Na casa de vovó, só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, olha Vamo beber trabalho Vovó se preocupa com a farra do netinho E fica na calçada só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai parei da um dedé de Egidão e tamo João Vai deixar vovó Vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó O menino que vem� vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai, entra, vai, entra, vovó Swigdown, amulesta Oh, 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 oh É pra tocar nos paredões Chama, 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 vai Olha o piseiro do GS Well Divulgações Já são cinco da manhã e essa menina não se cansa O dia amanhecendo e ela é louca na minha cama E pode me usar, pode me jogar na cara Vou te pegar de jeito, vou te dar surras de vara Já são cinco da manhã e essa menina não se cansa O dia amanhecendo e ela é louca na minha cama E pode me usar, pode me jogar na minha cara Vou te pegar de jeito, vou te dar surras de vara Calma, vai devagar, relaxa que eu vou saltar Meu Bigadocómo quando eu pedi, machete, vai pode eu andar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou saltar Ela é goed able quando eu pedi, machete, 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 machete E o meu gostoso, a preta só não vai E o meu gostoso, o calão devagar E eu acho que eu não vou andar Bando-se, bando-se, papá Só que a esposa, o rabo vai É pra tocar nos paledões Já são cinco da manhã e essa mina não se cansa O dia amanhecendo e ela é louca na minha cama E pode me usar, pode me jogar na cara Vou te pegar de jeito, vou te dar surra de vara Já são cinco da manhã e essa mina não se cansa O dia amanhecendo e ela é louca na minha cama E pode me usar, pode jogar na minha cara Vou te pegar de jeito, vou te dar surra de vara Calma, vai devagar, relaxa o rabo vai Banda quando eu pedir, vai tirar quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa o rabo vai E saque a jua, a preta só não vai E o meu gostoso, a preta só não vai E o meu gostoso, a preta só não vai E o meu gostoso, a preta só não vai E o meu gostoso, a preta só não vai Ei, cheguei, atualiza, tô disse, sai do meio Bora, para e dá um dede, aqui dali, calma junto, meu vai Ô, no suí, no suí Bora, o meu parceiro todo, cara no ar Vai, desculpa, vai, papá Isso aqui é o João Silva, papá Reperto a nova senhora Cheguei praia de Copacabana, de sandália havaiana O meu parede não toca no piseiro Lotei uma van cheia de piranha fumando, tomando cana Chapada pra cair do desmantelho Cheguei praia de Copacabana, de sandália havaiana O meu parede não toca no piseiro Lotei uma van cheia de piranha fumando, tomando cana Chapada pra cair do desmantelho Dizem o que eu mais quero é ficar Stopru UELn Divulgações Cheguei praia de Copacabana, de sandália havaiana, o meu parede não toca no piseiro Lotei uma vã cheia de piranha fumando, tomando cana, chapada pra cair no desmanteiro Cheguei praia de Copacabana, de sandália havaiana, o meu parede não toca no piseiro Lotei uma vã cheia de piranha fumando, tomando cana, chapada pra cair no desmanteiro O que eu mais quero é ficarozendo, rapazinha na sua pegada Que eu mais quero é ficarozendo icsorelo Passeiro Joel do Paredão de Jardim Ceará Vai derrugando ai papai Paredão Dede Nigue Danilo Vai derrugando ai meu rei Paredão Passeiro todo Caruata no João Passeiro Altavão Serra da Pernambuco Vai derrugando ai papai Pessa do Topaat no João Passeiro Malcecar Passeiro Matug 했어요 Justiçam O Gil você está lançando pra todas as malvadas No big vai embrasando, essa novinha é carada Elas tão preparadas, prontas pra putaria Vai tomar macetada, vai tomar porrada E o Gil você está lançando pra todas as malvadas No big vai embrasando, essa novinha é carada Elas tão preparadas, prontas pra putaria Vai tomar macetada, vai tomar porrada UEL Divulgações O Rio e o Rô Ganaí, papai Bora meu parceiro todo, quero atunfum Bora Vítor no circo velho É nóis O Gil Basteu está lançando Pra todas as bavadas, o Big vai embrazando Essa novinha é tarada, elas tão preparadas Pra voltar pra pucaria, vai tomar uma setada Vai com uma porrada E o Gil Basteu está lançando Pra todas as bavadas, o Big vai embrazando Essa novinha é tarada, elas tão preparadas Volta pra putaria, vai tomar macetada, vai tomar porradinha É putaria com a FG, cachorra com a FG É você que tá jogada daquele jeito que você é Tem que respeitar o PZBGS, papai Você quer mais retalha do PZBGS, papai Chama o PZBGS, papai Faredão TV, Diego Dandino Vai divulgar na época, pai Qual swing, qual swing, papai Saqueja o vassou no ré Presta, Presta, Presta O bagulho do bagulho vai ser de velho Bola sacanagem Assim, assim, papai Bora pro parceiro todo, caro, arra e me ruga no irmão E pra tocar nos paredes, papai A tua risa é do que se sai do um bem Isso é de vassou, papai Ela pede pra entrar na treta O bagulho é doido, tudo igual a picareta Ela só tem cara de princesa E novinha safada pode fazer o careta Acafudei no modo raro E tudo na minha bar, tariando em verdade Rodando a tarde na cidade E final do rolê só vai rolar sacanagem Badozinho, badozinho, papai Bora pro parceiro Andrézinho Teclas Bora pro parceiro Lua Cardoso, Tão João Badozinho, 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 papai HB, chute, gravando tudo, meu véi Bora pro parceiro Rafael Laurindo Vai divulgando aí, papai HB, chute, gravando tudo, meu véi UEL Divulgações É pra tocar nos paredões HB, chute, meu véi E assim ó Fim de semana é fecha, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma prontos pra fazer zoada Aluguei uma vã com preia Passar as caras pra poder pagar o frete E sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, beba até cair no chão Ai, que delícia o verão Os louco me diverti Vou catucar com pressão Ai, que delícia o verão Vai pro parceiro Rafael Laurindo Vai divulgando aí, papai Bora, meu parceiro todo, caroal Fim de semana é fecha, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma prontos pra fazer zoada Aluguei uma vã com preia Passar as caras pra poder pagar o frete E sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, beba até cair no chão Ai, que delícia o verão Os louco me diverti Vou catucar com pressão Ai, que delícia o verão Bota um suíbo, bota um suíbo, jespa, papai Saquei de uma surda, vai Ai, que delícia o verão HP estúdio Eminal É pra tocar É pra tocar É pra tocar nos paredons Ei, cheguei Atualizei, ouvi-se, sai do bem Saquei de uma surra, papá Vê comigo, assim, ó Não prometem que ia dar certo Mesmo assim você é acreto Me deu a mão e deu um sorriso E disse, aonde você for, eu vou Meu bem, quando chegar vai ver Que fiz as nossas malas Que sei, é mais que ter Uma vida clara, vi, assim, ó Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Prega a chave da nave e disse que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é parte de nós não ter vindo Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Rola pepada, chata, tata e ver sorrir Comprei uma alt-blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Mas preda, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossa foto em toda par do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois da berlineta Vermelho sangue e eu dito que você beija a queta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossa foto em toda par do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois da berlineta Vermelho sangue e eu dito que você beija a queta Isso aqui é de uma zorra, papai É pra tocar nos parelhos, meu rei Para o meu parceiro, o Otavão, o Serre do Pernambuco Vai me enrolar, papai, a senhora Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você é creto Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chega vai ver que fiz as nossas malas Que cê é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chavira na rede e diz que eu quero sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é par que nós não teve Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparar chato pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa ou fico sem dormir É senhora, mas pena Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossa foto em toda par do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na berlineta Vermelho sangue, eu de toque, você de jaqueta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossa foto em toda par do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na berlineta Vermelho sangue, eu de toque, você de jaqueta É pra tocar no pai, é dois papais Bora, meu parceiro, Vitão, no cinto, vai Vai, me julgando aí, meu, vai Bora, Lula e a parecida É pra tocar os paredões Poço igual cinco, papai Sabe que a Joan Silva meu vai Cheguei, atualizei, sai do meio Vai, vai Vai, vou passar doce na petiscarinha, mora de bar Vai, vou passar doce no canoar Volte, volte, papai Maravilha, tamo se tu vai, meu velho, vai me jogando aí, papai É assim ó Coisa de hoje, tem revoada, putarinho, por cento A puta cheia de bala e os homens, tudo bem Equipe tá formada, todo mundo grandão Eu não tô valendo nada, mas nós chamamos a pressão Hoje tem revoada, putarinho, por cento A puta cheia de bala e os homens, tudo bem Equipe tá formada, todo mundo grandão Eu não tô valendo nada, mas nós chamamos a pressão É desmanteiro, chutei o bala De fuga na mulher pra curtir com os parceiros Regulei a paredinha, tá com volume No talo agora vou pegar o bala Pra gente colocar gelo É desmanteiro, chutei o bala De fuga na mulher pra curtir com os parceiros Regulei a paredinha, tá com volume No talo agora vou pegar o bala Pra gente colocar gelo Vai meu parceiro, tá? Vamos sair da perna, botamos junto, papai HP e estuda, meu velho Alço, viga, alço, viga É mulher nova, repertório novo Eu digo assim, ó Quando que hoje tem revoada, putaria e mil por cento As putas cheias de bala e os homens, tudo bem Equipe tá formada, todo mundo grandão Eu não tô valendo nada, mas nós chamamos a pressão Hoje tem revoada, putaria e mil por cento As putas cheias de bala e os homens, tudo bem Equipe tá formada, todo mundo grandão Eu não tô valendo nada, mas nós chamamos a pressão É desmanteiro, chutei o bala Dei fuga na mulher pra curtir com os parceiros Regulei a paredinha, tá com volume No talo agora vou pegar o bala Pra gente colocar gelo É desmanteiro, chutei o bala Dei fuga na mulher pra curtir com os parceiros Regulei a paredinha, tá com volume No talo agora vou pegar o bala Pra gente colocar gelo Para meu parceiro, todo caro, nós tamo junto papá Olha que chama na pressão Sozinho não É pra tocar no seu paredão, meu velho É pra tocar no seu paredão, dedo, Diego e Danilo, tamo junto, meu velho Para do parceiro, pata, vamos sair da perna do que tamo junto Vão sui, vão sui, papai Só que é João Silva, meu velho Ela quer sentar com o vaqueiro, gosta da sacanagem Que boto com pressão, te dou tapa na tatuagem Ela quer sentar com o vaqueiro, de frente ele encosta Porque o vaqueiro faz do jeito que ela Ela quer sentar com o vaqueiro, gosta da sacanagem Que boto com pressão, te dou tapa na tatuagem Ela quer sentar com o vaqueiro, de frente ele encosta Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Vou na calvão, cara Vão sui, vão sui, papai Só que a Juaz, vão ver Vai tocar nos paredões Vão sui, vão sui, vão sui Ei, cheguei, atualizei, eu disse sai do meio Olha o parceiro do Caruá tão junto Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, te dou tapa na tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, de frente e de costas Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, te dou tapa na tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, de frente e de costas Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Bora pro suim, papai Ai, Dolphins Saque a ajuda, surra, papai Bora pro parceiro, Dolphins Bora pro parceiro, todo Caruá É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Isso aqui é a ajuda, surra, papai Ei, cheguei, atualizei, eu disse sai do meio Chama, chama, véi Oh, sweet, papai Oh, sweet, papai Chama, véi Você controla a vida e vem por cima na xereca agora Toma, 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 toma Você controla a vida e vem por cima na xereca agora Toma, 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 toma E aí Guidalino, tam junto Vem, vem 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 É pra tocar nos palidões Chama, 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 menino